Boa tarde, pessoal. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui participando com vocês desse evento hoje. Como o Gustavo comentou, eu sou o Guilherme da Toradex, eu sou o responsável pela empresa aqui no Brasil, nós temos um escritório de vendas, distribuição, e tenho um pouco de experiência no mundo de embarcados. Até para a gente ter uma noção aqui, quem daqui, se puder levantar a mão, quem daqui trabalha com Linux na área de embarcados? Linux embarcados. É ter uma boa galera aqui trabalhando nessa área. Eu, pela Toradex, morei nos Estados Unidos, morei na Europa também, trabalhando na área de embarcados, e estou com a empresa aqui no Brasil, trabalhando na mesma área, já há cinco anos. Então, no decorrer desses cinco anos, eu visitei, eu diria que mais de 400 empresas desenvolvendo sistemas embarcados no Brasil, e fazendo uso de FOSS, principalmente para isso. Então, é um pouquinho dessa experiência que eu quero passar para vocês, não só nessa frente, mas também na frente, dentro da nossa empresa, como é que o FOSS se insere no nosso dia a dia. Porque, afinal, o que nós somos, o que a Toradex é, é uma empresa que faz hardware. Então, sistemas embarcados, para quem não conhece, a gente já chega lá, mas o que a Toradex faz realmente é uma placa com microprocessador, memória RAM, memória flash, e basicamente os nossos clientes usam isso como um insumo no produto deles, e encaixam na placa deles para ter o computador embarcado, que vai ser o coração aí do sistema embarcado deles. Sistemas embarcados, o Ricardo, da IBM, mostrou aquela foto hoje, na primeira palestra, se eu não me engano, onde a gente via o Linux em PDAs, computadores, servidores, cloud, etc. Mas aquilo lá, na verdade, é muito mais amplo. Hoje ele está em automóveis, a gente está em estações meteorológicas, cadeiras de roda, chopeira, flipchart eletrônico. A gente encontra Linux em todo lugar. Então, realmente, a gente dominou totalmente o mercado. E o Linux é muito mais forte ainda nesse mercado de sistemas embarcados. No Brasil, mais de 99% dos meus clientes, hoje, utilizam Linux como sistema operacional para os dispositivos embarcados deles. Então, nós estamos falando de hospitais, equipamentos em hospitais, equipamentos no agronegócio, e em todos esses lugares a gente encontra o Linux hoje. Essas, na verdade, são os mercados em que a Toradex foca, só para vocês terem uma ideia. Então, tudo que eu estou falando aqui é muito voltado para esse pequeno, podemos chamar de pequeno, nicho do uso de free and open source software. O tema do meu keynote aqui, alguma coisa muito simples, é mostrar para vocês como é que ele se insere no dia a dia nosso, que somos uma empresa que faz hardware, e atendem clientes que fazem sistemas embarcados. Então, tem duas grandes frentes onde a gente interage com o FOSS. A primeira é no PID. Basicamente, a gente fornece nosso software com um BSP de Linux para os clientes. E a segunda são os nossos clientes que estão desenvolvendo aplicativos para Linux, para controlar o sistema embarcado deles. Então, aqui eu tenho o primeiro sobre o mercado, está um pouco ruim o slide, eu vou traduzir aqui para vocês, mas é uma pesquisa de mercado do ano passado, para vocês terem uma ideia, entre os clientes da Toradex, mostrando que sistema operacional que você está usando. E nós temos aqui Yocto, Yocto Project, não é uma distro, mas sim, é um build system, mas é Linux, basicamente. Outro tipo de Linux, em terceiro aqui, isso já totaliza 75%. E 36% Windows CE. Eu vou chegar lá porque o Windows CE tem uma explicação. Esse número hoje, novos projetos, a gente está falando disparadamente, mais de 99% Linux. O Windows CE que está ali é um legado, basicamente. E aí a gente entra nesse bate-papo aqui. Nós, como uma empresa de hardware, para vocês terem uma noção, temos oito engenheiros de software, para cada dois engenheiros de hardware, hoje na nossa empresa. E basicamente isso se deve ao motivo de que a gente fornece um BSP de Linux para o nosso cliente poder partir já desse ponto para desenvolver a aplicação dele. E não apenas um hardware. A Toradex, quando ela começou no mercado, lá em 2003, a gente não tinha Linux para os nossos processadores ARM. A gente só tinha o Windows CE, basicamente, fechado, e era isso, só. Conforme o mercado foi evoluindo, a gente sentiu que FOS era uma coisa importante, e começamos a trabalhar com FOS, e começamos a ter nossa própria BSP de Linux, e montar o nosso time para fazer isso. E o interessante que eu quero mostrar aqui, e por que FOS é fantástico, é isso aqui. Então, essa linha verde representa quanto tempo demora para desenvolver um computador em módulo, um system on módulo, na parte de hardware. Nós estamos falando aqui de seis a sete meses, mais ou menos. É o tempo para fazer todo o roteamento, o projeto, e basicamente fazer a primeira fornada. E depois a gente tem a parte de desenvolvimento do BSP, que a gente chama do Linux, ou do Windows CE. E basicamente nós estamos falando aqui, essa linha tracejada Linux, até que um BSP esteja estável no mercado, e realmente sendo um produto usável para um volume production, vamos dizer assim. E o Windows CE, nós estamos falando isso aqui. Basicamente. E por que disso? Justamente por causa desse ambiente colaborativo. Então, a Toradex está se beneficiando de todo mundo que está submetendo patch, e tentando trabalhar, e desenvolvendo esse BSP, junto com o NXP, que é o fornecedor do processador, junto com os outros concorrentes que estão trabalhando com a gente, junto com outros clientes que estão aplicando esse processador, e também está contribuindo com submissões para a mesma coisa. E aí a gente consegue encurtar o tempo de mercado de uma maneira muito agressiva. Sem falar em ecossistema, de software que você tem para colocar em cima do Linux, e essas outras coisas. Então, essa é a grande experiência que a gente teve com relação a isso. E basicamente, hoje, o Windows CE morreu, e Linux é o que é predominante no mercado para a gente. O que a Toradex faz? Então, aqui, qual é a nossa abordagem? É baseado no BSP da NXP, construir o nosso próprio BSP, e prover algumas coisas que são importantes para o mercado de sistemas embarcados, como, por exemplo, long-term support. A gente tem uma abordagem de tentar ser o mais upstream possível, mas, para o fabricante de sistemas embarcados, o long-term support é uma coisa muito importante. Então, nós temos as nossas releases, em que a gente faz downstream, das atualizações críticas, e mantém essas releases por um longo tempo. A gente otimiza, tenta otimizar, na nossa BSP, memory timing, para garantir que ela trabalha nos mais variadas condições de temperatura, entre outros. E, quem não conhece, o Yocto Project, é um build system muito utilizado nessa área de sistemas embarcados, que a gente também tenta oferecer todo o suporte para esse cara. Uma nova abordagem, que é uma estratégia da empresa a longo prazo, é começar a trabalhar com Linux Micro Platforms, e, basicamente, esse cara vai ser capaz de prover para a gente uma experiência de uso mais facilitada para aqueles clientes que estão desenvolvendo aplicação, além de estar alinhada com toda essa tendência do IoT, oferecendo camadas de segurança e atualização para esses equipamentos embarcados em campo. Então, obrigado. É isso que eu queria contar um pouquinho para vocês. Quem quiser trocar uma ideia com a gente, a gente está em uma mesa ali fora, e vamos ficar felizes de bater um papo com vocês. Obrigado. Agora a gente vai fazer uma discussão aqui.